Mato Grosso do Sul está contratando, mas falta mão de obra qualificada e, para isso, o programa Minha Chance, promovido pela Federação das Indústrias, SEBRAE, e com parceria da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, pretende formar profissionais nos bairros da capital para que possam concorrer a mais de 20 mil oportunidades hoje em aberto. É um programa de imperiabilidade maior do Brasil. Começa em Mato Grosso do Sul. Claro que a Assembleia Legislativa tinha que participar para que a gente possa capacitar cada vez mais a nossa população, fazer um Mato Grosso do Sul bem melhor e com esses investimentos que estão vindo para o Estado. Ver VIDE, Suzano, aí em Ribas do Rio Pado, a fábrica de papel e celulose, também a Xilena, Arauco, que está se instalando no município de Inocência, são novidades e a rota bioceânica, cara. Então, o Mato Grosso do Sul está voando baixo. O Mato Grosso do Sul vem se desenvolvendo a passos largos. Nós temos um apagão de mão de obra no Brasil e, em especial, no Mato Grosso do Sul. E que tipo de produto nós podemos desenvolver para atender esse apagão de mão de obra? A intenção é buscarmos nos bairros e também nos municípios pessoas não qualificadas. Desta forma, trazer essas pessoas, qualificar essas pessoas e encaminhar ao mercado de trabalho. No evento de lançamento do programa, foi explicado que a ideia de todas as instituições envolvidas é fazer um match, uma combinação entre empregadores e trabalhadores. E, assim, transformar a realidade local para que todos saiam ganhando. A gente está levando isso agora, e junto com a FIEMES, para os bairros aqui em Campo Grande, para que a gente possa fazer um match. E o que é um match? A gente levanta a demanda de pessoas que não estão qualificadas no bairro. Essas pessoas se inscrevem com um currículo para que se possam qualificar. E a gente tem a demanda das empresas que estão no bairro, o Sebraico Óptica, sempre dos micro e pequenos negócios, para que essas pessoas possam ser empregadas. O programa Minha Chance traz exatamente um problema que nós tínhamos. Primeiro, que ele vai fazer essa busca ativa. Quer dizer, vamos tirar da zona de conforto, que muitas vezes está lá olhando só na internet, que não sabe se vai conseguir emprego e não vai. Então está se propondo qualificar essa pessoa através da busca ativa. Depois dessa qualificação, se buscar a colocação dessa pessoa no mercado de trabalho. Então acho que o programa trouxe elementos que são fundamentais para esse momento que nós vivemos no Mato Grosso do Sul. A economia crescendo, o que nós precisamos? Que a população sul-mato-grossense absorva esse crescimento. E só tem uma maneira, através do emprego formal e através da qualificação. Um site vai ser disponibilizado para cadastro dos interessados. E a primeira ação acontece no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, no dia 9 de julho. É uma iniciativa importantíssima para um estado que vem crescendo, que tem um nível de crescimento acima do crescimento do nosso país. Muitos investimentos chegando, muitos empregos aparecendo. E a qualificação, ela é importantíssima.